Senador-Geral Eleitoral e Diretor Substituto do Departamento de Estudos Jurídicos e Contencioso Eleitoral da Procuradoria-Geral da União. Atuou no Tribunal Superior Eleitoral nas eleições gerais de 2014, como membro representante da Procuradoria-Geral da União. Participou da edição da Cartilha Eleitoral Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Eleições, lançada pela Advocacia-Geral da União para as eleições de 2016. É pós-graduado em Direito Tributário e Finanças Públicas pelo Instituto Brasileiro de Direito Público, IDP, e graduado em Filosofia pela UNB. Eu estou aqui hoje representando a Comissão de Ética, junto com mais alguns membros da comissão, e gostaria de dizer que nós, da Comissão de Ética da ANEL, ficamos muito felizes, como soubemos desse convite feito pela SCR, para que essa palestra fosse feita aqui nas dependências da ANEL. A ética, ela está diretamente relacionada às escolhas que precisamos fazer frente às mais diversas situações. Por isso, se costuma dizer que é uma característica dos seres humanos, o comportamento ético, que somente estes possuem capacidade de reflexão e não agem sempre por instinto. Boas escolhas, além da capacidade de reflexão, dependem de nossos valores e informação. E a palestra de hoje, tenho certeza, será uma oportunidade de reforçar valores éticos do nosso Código de Ética aqui da ANEL, e também de ficarmos melhor informados sobre como nos comportar no período eleitoral especificamente. Apesar de não termos eleições no Distrito Federal esse ano, a ANEL tem uma atuação nacional, como mencionou o Dr. Romeu. Realizamos fiscalizações e audiências públicas pelo Brasil afora, e trabalhamos em parceria com governos estaduais. Além disso, o Distrito Federal está inserido no Estado de Goiás, e não são poucos os que se deslocam todos os dias de municípios goianos para cá. Por fim, eu não sabia, até poucos dias atrás, há pelo menos um servidor, um colega da ANEL, que exerce um cargo eletivo. E outros que possuem parentes que exercem cargos eletivos em nível municipal. Irei parar por aqui, pois temos muita coisa interessante para tratar. Já tive a oportunidade de ver o PowerPoint. Passo a palavra para nossos convidados, Dr. José Peixoto e Dr. Rafael Vale. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Dr. Romeu. Obrigado, Dr. Ronald, pelas palavras, pela introdução. Se vocês me permitirem, eu vou usar o púlpito, tá? Acho que chama mais atenção aí de todos. A AGU tem uma iniciativa de um vídeo, um formato mais lúdico, uma linguagem mais, vamos dizer assim, mais simples, em que se divulgam algumas informações sobre termos técnicos, sobre juridiquês. E aí nos convidaram para fazer uma divulgação da cartilha, em razão das eleições desse ano, no formato desses vídeos, que são divulgados nas redes sociais. Então eu queria passar para vocês, até como um teaser sobre o assunto, Então é o nosso AGU Explica. Você conhece a cartilha eleitoral da AGU? A AGU Explica. A cada dois anos, temos eleições para os cargos de poder executivo e poder legislativo no Brasil, alternando-se eleições municipais e eleições nacionais. A eleição é o auge da manifestação da vontade popular. É o momento mais importante para o povo brasileiro, coletivamente, porque é como pode participar do processo democrático, elegendo seus representantes. É também o momento mais importante para os cidadãos, individualmente, porque é o momento em que ele pode votar e ser votado. Para o exercício desses direitos, é necessário atender diversos requisitos previstos na Constituição Federal e na legislação eleitoral. E o Estado é quem deve garantir que essas leis sejam observadas durante todo o processo eleitoral, garantindo o direito de igualdade entre os participantes. Como os servidores públicos podem, como todos, votar e ser votados, muitas vezes surgem dúvidas sobre como agir, tanto na condição de agente público, como na condição de candidato ou colaborador de algum candidato nas eleições. Por esse motivo, em parceria com outros órgãos do Poder Executivo Federal, a AGU decidiu lançar uma cartilha com essas principais regras de conduta, suas características e as penas aplicáveis a quem violá-las. Essa já é a quinta edição da cartilha. Ela foi lançada para as eleições municipais de 2008 e reeditada a cada dois anos com revisões e atualizações. Nos próximos programas, explicaremos um pouco mais sobre as principais condutas vedadas para este ano. Quer saber mais? Hashtag AGU Explica. Consulte também a cartilha eleitoral no site da AGU. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Então, esse foi o primeiro vídeo para lançar a cartilha e hoje saiu o segundo videozinho, que aí já começa a falar um pouquinho de cada conduta vedada. A gente vai fazer uns quatro ou cinco episódios aí. Então, hoje a propaganda eleitoral antecipada já está disponível nas redes sociais. Então, é só procurar o hashtag AGU Explica e vai aparecer lá. Talvez seja o último. Vou aproveitar o momento de propaganda também para apresentar para vocês a cartilha de representação de agentes públicos. Também é uma iniciativa lá do departamento, junto com os outros órgãos centrais da AGU. Essa cartilha, eu não trouxe ela para vocês, porque até eu não tenho mais. Ela está esgotada, né, Rafa? Mas ela... Vocês também acham, no mesmo local lá na AGU, onde tem as cartilhas do eleitoral, ela vai estar disponível também, tá? Essa aqui é uma cartilha que mostra como é que funciona a representação judicial. Todo agente público, no exercício das suas funções, que presta o seu serviço regularmente, pratica os seus atos administrativos regularmente, e que, dentro do interesse público, lógico, ele tem o direito à representação pela AGU e pela PGF, no caso de vocês. Então, aqui vocês têm um passo a passo para quando vocês tiverem algum problema com a justiça, não esperamos que tenha, né? Estamos aqui para evitar isso. Mas, se houver algum problema com alguma ação, uma ação popular, hoje em dia, né, o gestor público, ele fica exprimido, né, pelo Ministério Público, pelos autores populares, então, cada vez mais é difícil tomar decisões nesse país. Então, a gente tem feito esse material de divulgação aqui para que o gestor tenha um pouco mais de conforto e segurança jurídica, né, para prestar as suas funções. Então, vocês têm esse formatozinho aqui, vou mostrar de novo, tá? A representação de agentes públicos. Isso aqui, o fundamento, está na Lei 9.028, tá? Mas não é o objeto da nossa palestra hoje. Vamos falar sobre as condutas vedadas, né? Essa cartilha das condutas vedadas, como eu já disse ali no videozinho, ela é lançada a cada dois anos, né? Normalmente, a gente faz um período mais de antecedência antes do período eleitoral. Esse ano, a gente atrasou um pouquinho por causa dessas mudanças, né? Todo mundo está sabendo das mudanças no governo, enfim, todas as instituições sofreram com isso. Então, a gente também teve alguns atrasos. Então, algumas das condutas, verdade, já estão em curso, né? Na verdade, a maioria delas, né? Apenas a propaganda eleitoral antecipada, que ainda está, desculpa, ela também ainda está em vigor, porque ela é um efeito contrário, vocês vão entender um pouquinho mais daqui a pouco. Mas a cartilha de condutas, ela é um material que é produzido como uma síntese de diversas legislações, né? Então, a gente vai ter aí Deixa eu ver se está funcionando aqui Edmila, aqui não está passando. Tenho que apontar para algum lugar? Dá para testar aqui. Agora deu. Tá, bom, a cartilha, vocês já receberam aí, né? Eu trouxe uns exemplares para vocês. Tá, então, os órgãos autores, além da AGU. O AGU, desde o começo, a iniciativa foi da AGU, né? Convidou aí a Casa Civil, a Secretaria de Assuntos Jurídicos, a Subchefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, ainda em 2008. Também convidou o Ministério do Planejamento, a Comissão de Ética veio depois, né? Participar da formatação da cartilha. E a finalidade dela é de trazer uma compilação, né? Informações mais detalhadas para os agentes públicos sobre os riscos envolvidos na tomada de decisões no período eleitoral, né? Então, assim, é uma compilação aí de toda a legislação que é aplicável à Constituição Federal, tem muito regramento sobre eleitoral na Constituição. A Lei das Eleições, que é a principal lei, que a gente acaba sendo impactado mais por essa lei, onde estão as condutas vedadas propriamente ditas, né? E as regras sobre publicidade, sobre propaganda eleitoral. Aí a Lei das Ineligibilidades, o Código Eleitoral e as resoluções do TSE. Cada ano, o TSE, cada ano de eleição, na véspera, ele emite uma resolução que vai discriminar como é que vai ser aplicado para aquele pleito eleitoral. Essas regras, né? E a interpretação e as reformas que se sucedem. A gente teve uma mini-reforma ano passado, né? Na legislação eleitoral. Então, essa resolução mais recente do TSE, 24 e 5 meia, se eu não me engano, Rafael? Acho que é isso. Ela traz essa compilação já atualizada, né? Então, ela tem um efeito normativo. As resoluções do TSE, elas têm uma eficácia normativa também. É uma peculiaridade do TSE. Normalmente, os tribunais não têm essa força normativa, mas o TSE tem, por causa das eleições. E essa cartilha, apesar de ter umas 50 páginas, ela resume 450 páginas de legislação. Então, assim, já é um resumo de um grande material, né? Eu vou fazer aqui um resumo do resumo, para vocês terem um pouquinho mais de conhecimento. E se depois tiverem alguma dúvida, consultem lá a cartilha. Persistindo a dúvida, lá vocês vão ter o nosso e-mail de Tira Dúvidas, né? É o eleicões2016.gov.br. E aí a gente responde as perguntas, os casos mais concretos, porque é muito casuísmo mesmo. Então, a finalidade dessa legislação, é... Eu estava explicando, doutor Romeu. Na verdade, é uma garantia para a lisura do processo eleitoral, né? Uma garantia para a liberdade de voto e uma garantia contra a quebra de isonomia da participação dos candidatos. Então, são aqueles três eixos ali, são os eixos que dão uma diretriz, uma linha principiológica, para essa legislação sobre condutas vedadas. Então, a garantia das eleições, liberdade de voto e a paridade entre os candidatos. Essa cartilha está dividida em quatro grandes grupos de bi-regência, foi separado por quatro grandes grupos. O primeiro grupo, publicidade, a gente vai começar por ele. Depois, o uso de bens materiais. Aí, depois, o recurso, os humanos, de órgãos públicos. Nomeação, contratação e demissão. E aí, no final, tem uma parte de transferência voluntária e de doação também. Bom, então vamos lá. Agente público. Para a legislação eleitoral, o agente público tem o conceito mais amplo possível. Então, ele pega desde o presidente da República, passa por todos os agentes políticos, por todos os servidores públicos, todos os agentes com os cargos comissionados, enfim, qualquer tipo de relação com a administração de vínculo funcional, direto ou indireto, ou de prestação de serviço, está abrangido. E aí, chega até o contratado, o terceirizado. Então, estagiários, está todo mundo, o temporário, está todo mundo incluído nessa legislação. Então, o conceito de agente público, por isso a nossa divulgação, é alertar todo mundo. Porque um servidor temporário, ou mesmo um servidor terceirizado, que vem para a repartição com um adesivozinho do seu candidato, está infringindo a legislação eleitoral. Então, essa questão das eleições, ela é muito impactante na vida da gente mesmo, não só do agente público, mas de todos os cidadãos. Então, para vocês terem uma ideia sobre os princípios que levam à interpretação que o TSE faz sobre a legislação eleitoral, a gente trouxe alguns slides que vão explicar um pouquinho o que são essas linhas principiológicas. Em primeiro lugar, são proibidas todas as condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos. Isso a gente já explicou como um dos eixos principais. E aí a gente tem uns precedentes que mostram as linhas de entendimento que o TSE adota em relação às condutas vedadas. Então, para a configuração das condutas vedadas, previsto no artigo 73 da lei 9.504, que é a lei das eleições, ela se dá pela mera prática de atos. Ou seja, basta o enquadramento das condutas praticadas no tipo legal, na previsão legal, para você ter praticado aquela conduta. Então, é independente de você ter o ânimo de ter o dolo ou de ter culpa na prática desse ato. Bastou praticar, já há uma presunção legal que você está tentando afetar a igualdade de oportunidades. Então, aquela história do adesivo que eu falei aqui, ela já é uma tentativa. Daí, entra aquela linha da proporcionalidade. Antigamente, o TSE falava em potencialidade. Agora, se fala mais em proporcionalidade. Vai depender da proporção. É claro que um terceirizado de serviços gerais aqui tem uma proporção muito menor do impacto que ele causa na eleição do que o Dr. Romeu andar com adesivo. Então, a proporção é diferente. mas todos eles podem sofrer algum tipo de penalidade com maior ou menor intensidade e a proporção se reflete também na aplicação das penalidades. Então, vamos lá. Precedente número 2. Olha, ele está lá. Para se configurar alguma das condutas vedadas previstas no artigo 73, quais sejam aquelas dispostas no inciso 1 e 4, é necessário em face da sua descrição legal que tenha sido praticado com caráter eleitoreiro. Aquela história é de tendente a afetar as eleições mesmo. Para beneficiar um candidato, de forma a beneficiar um candidato, partido político é o coligação. Então, a questão do benefício é uma linha de princípio importante para a questão da conduta vedada. Se o benefício não estiver presente, ou seja, se um candidato não tiver logrado algum benefício, vamos dizer que esse um exemplo prático aqui, esse terceirizado aqui, ele vem com uma camiseta do candidato, mas ele trabalha de noite, de meia-noite às seis, não tem ninguém aqui. Então, você não consegue verificar um benefício para nenhum candidato, porque ninguém vai ver isso. Então, tudo isso é levado em consideração também pelo TSE na hora de analisar os casos de conduta vedada e de aplicar as penalidades. Então, é necessário que tenha um benefício e que haja uma potencial quebra de igualdade ou a prática da conduta vedada. Bom, as peculiaridades. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque não é só, o risco não está só na prática da conduta vedada. Então, o que pode acontecer além da conduta vedada, mesmo que vocês pratiquem, algum de vocês, uma linha de reiteração que pode acontecer, e a gente já viu isso acontecer anos atrás, é que pode se criar um contexto. Não é só a prática da conduta vedada, mas o contexto que se cria com uma reiteração de práticas ou dependendo do tamanho dessa conduta vedada que é praticada, ela pode gerar um contexto de abuso de poder político econômico, abuso de poder de autoridade e de utilização indevida de veículos ou meio de comunicação. É mais ou menos assim, gente com muito poder político-econômico que começa a insistir uma multa aqui uma multa ali daqui a pouco o negócio vai crescendo e aí se tem uma sensação uma percepção social de que está se usando a máquina de uma maneira muito forte em prol de uma candidatura de um partido. Então, isso pode gerar a penalidades mais severas pode chegar até uma inelegibilidade por até oito anos e cassação do registro do candidato ou do diploma se eleito. Então, esses riscos a gente sempre costuma alertar porque eles são reais. E além disso, as condutas vedadas também podem ser já outras penalidades. Então, aí pode ter uma ação de improbidade, pode ter um processo administrativo disciplinar, pode ter uma questão cível envolvida, um dano moral, um dano material e pode haver até mesmo uma implicação penal. Tem condutas vedadas aqui que são criminais, que a gente vai mostrar para vocês. Bom, aí a gente começa a falar um pouquinho de cada conduta vedada. Passada essa linha de princípio que a gente costuma falar para vocês, a gente começa da propaganda eleitoral antecipada. Esse é o próximo vídeo que a gente não vai passar aqui, não vou aborrecer vocês mais com o vídeo, mas se vocês tiverem curiosidade está lá nas redes sociais e vai estar disponível também na página. Então, o conceito de propaganda eleitoral antecipada, ele é uma, hoje para nós ele é uma incógnita, a gente está com uma dificuldade até, nós que somos, que a gente respira o eleitoral nos anos de eleição e fora também, a gente está com dificuldade porque houve uma alteração muito sensível no conceito de propaganda eleitoral antecipada. para o TSE o conceito já antigo desde 1999 que o TSE pratica isso e eles vão variando conforme a intensidade e o contexto como eu falei para vocês vai variando. Eles passam a ser mais rigorosos na aplicação ou na caracterização da propaganda eleitoral antecipada, mas basicamente o conceito era esse, aquele que levava o conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, ou seja, ele podia não falar diretamente fazer um pedido expresso de voto, só lembrando, o período está depois, mas até o dia 15 de agosto nós estamos em um período de propaganda eleitoral antecipada. Os candidatos partidos e coligações só podem praticar a propaganda eleitoral válida, aquela que eles usam no rádio e televisão, em comícios, depois do dia 16 de agosto. Foi reduzido, era de 90 dias, baixou para 45, para esse ano houve um enxugamento do período eleitoral, então até o dia 15 de agosto ou até o dia 16 de agosto não se pode falar de candidatura, não se pode falar de candidato, não se pode fazer propaganda para ninguém, para partido, para candidato nem coligação. Só é permitido fazer isso legitimamente, validamente depois dessa data. Então antes disso, qualquer menção à candidatura, ainda que de forma dissimulada, mesmo que postulada, ele não é nem pré-candidato ainda, a propaganda eleitoral ela começa, muitas vezes ela começa já em dezembro do ano anterior, então ela vai numa crescente conforme as eleições, geralmente as eleições presidenciais elas têm muito mais impacto, então a gente percebe muito mais isso, e a gente sofre com isso, porque as representações chegam lá para a gente, e a gente tem que lidar com isso. ao falar-se de ação política que se pretende desenvolver, falar-se de continuidade, algumas palavrinhas que eu vou mostrar para vocês que estão listadas ali, elas podiam dar a percepção, levar a percepção da justiça eleitoral de que está se praticando uma propaganda eleitoral antecipada. Então, razões que induzam a concluir que o beneficiário é o mais apto ao exercício da função, na época da presidente Dilma, da candidata ainda, Dilma, como ela foi a primeira mulher candidata com reais chances, sempre que se falava de mulher, de algo relacionado a mulher perto das eleições, se induzia esse raciocínio. Então, assim, é muito subjetivo, infelizmente é muito subjetivo, e a gente percebe que o TSE usa muito essa subjetividade, e julga conforme os contextos. Então, assim, é muito difícil de a gente trabalhar com essa questão. Agora, a lei, ela trouxe umas modificações com a mini-reforma, na lei 1365, ela trouxe, o artigo 36A, ele trouxe um conceito reverso, então, é o conceito do que não configura a propaganda eleitoral antecipada, porque o conceito não existe na legislação, ela é uma criação da jurisprudência dos tribunais e do TSE. Mas a lei trouxe um conceito reverso, então, olha, não configura a propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolva pedido explícito de voto. Então, agora, a lei trouxe uma característica mais importante, olha, não pode ter pedido explícito. A lei antes, olha, o conceito antes falava do pedido implícito, ou da forma dissimulada. Então, a lei veio para tentar deixar mais claro que, olha, só quando tiver pedido explícito. Então, pedido implícito, hoje, teoricamente, está válido, pela legislação. Então, menção à pretensa candidatura. Antes, o conceito não se podia nem se falar de uma pretensa candidatura. Está vendo? De forma, ainda que a candidatura postulada, então, o cara nem é pré-candidato, mas ele já podia responder para uma propaganda eleitoral antecipada. agora não. Agora, olha, pode-se falar até da pretensa candidatura. Pode-se exaltar qualidades pessoais dos pré-candidatos. Antes, também não podia. Era mais... Cadê? Vamos voltar lá. Se falava lá de razões que induzam a concluir que o beneficiário é o mais apto. Então, hoje, eles deixaram mais claro qualidades pessoais podem falar. Então, assim, houve essa mudança legislativa. A gente ainda não sabe como é que isso vai qual vai ser o impacto disso na jurisprudência do TSE. A nossa expectativa é de que isso tenha validade, porque é uma lei. Mas, eles têm uma... A justiça eleitoral tem uma... Usa com muita força esse entendimento sobre propaganda eleitoral antecipada. Então, a gente está observando como é que vai ser o comportamento da justiça eleitoral. E aí, eles podem, olha, além dessa configuração, está autorizado participar de os candidatos, ou pré-candidatos, enfim, podem dar entrevistas, podem participar de programas, encontros, debates, no rádio, TV ou internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, desde que haja tratamento isonômico. Então, aí, o canal de comunicação tem que chamar os outros participantes com uma certa representatividade também. ocorrendo isso, não se fala em propaganda eleitoral antecipada. Então, pode participar de encontros, seminários, o congresso, ambiente fechado, desde que os partidos estejam pagando, discussão de políticas públicas, plano de governo, alianças partidárias, desde que, visando as eleições, desde que numa comunicação intrapartidária, ou seja, não pública. Está lá, participar de prévias partidárias, distribuição de material informativo, ou seja, fazer aquela campanha intrapartidária, para se, vamos dizer assim, obter o direito a ser um pré-candidato, ou como pré-candidato, obter o direito a ser um candidato pelo partido. Então, as prévias partidárias, divulgação de atos parlamentares, debates legislativos, isso aqui era um ponto de muita dúvida também, desde que não se faça pedido de votos. Então, o pedido de expresso de votos está lá como linha, agora de princípio. Divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais, realização à expensa do partido de reunião de iniciativa da sociedade civil, veículo ou meio de comunicação, ou do próprio partido, em qualquer localidade, desde que para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. Então, vamos lá, mais uns detalhes. Parágrafo primeiro, vedada a transmissão ao vivo, mas permitida a cobertura pelos meios de comunicação social desses eventos que a gente relatou. Parágrafo segundo, isso aqui é bem importante, fica permitido então o pedido de apoio político. Não se pode falar de pedido expresso de voto, mas apoio político pode. Antes, na forma de simulada, não podia fazer isso. Então, pedir apoio político. Divulgação de pré-candidatura, não se podia falar nem de pretensa candidatura, então, muito menos de pré-candidatura lá no conceito. mesmo que apenas postulada. Então, a lei veio para abrandar realmente o conceito que a jurisprudência vinha traçando. Então, e ações políticas desenvolvidas ou que se pretende desenvolver. Isso aqui também é uma mudança, porque não se podia falar de continuidade. Aquele candidato à reeleição não podia falar de continuidade. ou mesmo o candidato do mesmo partido também não podia dar a mesma coligação, não podia falar de continuar, vamos continuar com esse programa, vamos continuar com essa ação política. Então, não se podia falar disso, mas agora pode, pelo conceito da lei. Então, a gente vai observar isso para ver como é que vai se comportar a jurisprudência. E a questão de não se aplicar aos profissionais de comunicação, por óbvio, eles têm um exercício da profissão deles. A IBC às vezes pergunta para a gente, a gente pode fazer a cobertura? Pode, se tiver no papel de divulgação jornalística, pode fazer as coberturas, beneficiar, desde que garantindo um certo direito de igualdade entre os candidatos, não há problema nenhum. Aí o período de vedação, como eu disse, ela é permitida após o dia 15 de agosto, ou seja, a partir do dia 16. Antes disso, e aí não tem um período de início não, pode ser até desde novembro do ano anterior, isso já aconteceu. Não há um início, desde que aconteça um contexto em que se fale de candidaturas, de eleições, de antecipação, de conversa, de debate sobre eleições, pode ser já propaganda eleitoral antecipada, sim. Ela só é permitida a partir do dia 16 de agosto, antes era no comecinho de julho. E as penas são de 5 a 25 mil reais, a sujeição do responsável é o responsável pela divulgação, então qualquer um de nós que tiver com um adesivozinho em benefício de um candidato é responsável. E quando comprovado o prévio conhecimento do candidato, ele também recebe a multa. Então a multa vai de 5 a 25 mil, mas não é só isso, porque se por um acaso algum patrocinador gastar mais do que 25 mil numa situação dessa e com custo de propaganda, e a gente sabe que pode chegar a valores muito maiores do que isso, pode chegar ao valor equivalente ao custo da propaganda. Aí vai depender muito do ânimo lá do TSE ou dos TRS. Se eles estiverem já com aquela percepção de que há um contexto de abuso, eles podem aplicar uma pena proporcional maior. Então pode chegar até ao custo. E aí o valor é conforme o gosto do cliente. Então elas são previstas no artigo 36A da lei 9.504. Bom, aí a gente só relembrando alguns precedentes, propaganda eleitoral dissimulada, como eu falei já no começo, a propaganda antecipada ocorre independente da presença do trinômio candidato, pedido de voto e cargo pretendido. Esse era o entendimento antes da legislação que eu referi para vocês. E aí a referência ao candidato mais apto, no exercício da função pública. O pedido expresso de voto não era uma condição necessária para a configuração da propaganda, por causa da forma dissimulada, mas como a gente viu, isso já está mudando também por causa da lei. E aí, muito cuidado com a questão do Twitter. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, nas condutas verdadeiras propriamente ditas, o uso dos meios, das redes sociais, tem que tomar muito cuidado com isso, porque você pode estar fazendo uma propaganda eleitoral antecipada no Twitter, no Facebook, se falar de um candidato, alguma coisa assim. Então, isso aí também pode ser configurado a propaganda eleitoral antecipada, além de uma conduta devedada eventualmente. Se você estiver usando, por exemplo, um computador do trabalho, daqui da agência, ou um celular funcional. Esse alerta a gente faz também por causa da possibilidade de convocação das redes de radiodifusão. E é claro que as pessoas que podem convocar estão na esfera federal, mas a gente alerta mesmo assim, porque eles muito menos podem fazer isso, convocar uma rede nacional para falar de contexto de eleição. É só um lembrete que a gente faz, porque é um público muito específico. Mas, a convocação de rede de radiodifusão para o pronunciamento oficial também pode configurar a propaganda eleitoral antecipada, com ataque a partido político, enfim, a propaganda positiva e negativa. A propaganda positiva é aquela quando você fala bem, e a negativa é aquela quando você fala mal. Então, as duas modalidades estão previstas como propaganda eleitoral antecipada. E aí, no pronunciamento, a vedação utilização de símbolos ou imagens também vai estar configurado como consulta verdade lá na frente, nos slides. Vamos lá. Só para vocês entenderem as menções a palavras de propaganda eleitoral antecipada que eram normalmente penalizadas pela justiça. cedência. Falar de eleição antes da hora, antes do período eleitoral propriamente dito. Fazer pedido, falar de candidatura ainda que só postulado o pedido de voto, a gente viu que já, agora a candidatura não tem mais problema, mas fazer o pedido expresso de voto ainda é problema. Comparação entre governos, comparar o governo do partido tal com o governo do partido tal. Isso aí também era um motivo de reconhecimento, não sei como é que vai se comportar agora. fazer crítica, propaganda negativa, como eu disse, crítica a outro governo. Continuidade de programas públicos na próxima gestão que possam conduzir o entendimento de que a continuidade do programa dependa da vitória. Isso aí era um conceito, um contexto de propaganda eleitoral antecipada. Vamos ver como é que vai ficar. Qualidade possível candidato que possa conduzir ao entendimento de que se trata da pessoa mais apta. Isso aqui, a qualidade pode se falar, mas não pode conduzir ao entendimento de que é a pessoa mais apta. Isso não pode. Mas exaltar a qualidade pode. Ah, fulano é bacana, ele é muito eficiente, é muito trabalhador, mas não pode dar um contexto de que ele vai ser muito bom como prefeito. Isso não pode fazer. Isso aqui é um exemplo clássico que a gente dá. O exemplo de rigor é o exemplo do adesivo fixado num automóvel de propriedade da representada que fazia menção clara ao pleito. Ela circulou com o adesivo no carro antes do período permitido e foi penalizada. Ela recebeu pena de multa. Então, o pessoal pergunta, e aí, eu posso, mesmo assim, depois do período de propaganda permitido, depois do dia 16, eu posso andar com a propaganda no meu carro? Pode. Você pode andar. Eu posso parar dentro do estacionamento aqui da NEL? O pessoal costuma perguntar, olha, teoricamente você pode, mas há um risco, porque se você está usando o estacionamento do seu órgão para fazer uma, pode-se entender que você está usando o estacionamento para fazer uma propaganda para o público interno. Então, toma cuidado com o pessoal que vai fazer campanha aí para o pessoal aqui do entorno, tem que tomar cuidado com isso também, porque isso pode ser um uso da máquina. Você está usando o estacionamento do seu órgão público para levar ao conhecimento de outras pessoas do seu candidato, uma propaganda do seu candidato. Então, cuidado com isso também, pode ser uma conduta vedada, muito embora não seja a propaganda eleitoral antecipada mais, porque estaria dentro do período permitido. Antes, não pode. Então, adesivo no carro, nem pensar antes do dia 16 de agosto. Publicidade oficial, isso aqui interessa muito o pessoal da assessoria de comunicação de todos os órgãos. esse ano de eleição municipal, essa vedação ela não se aplica para os órgãos federais, só os órgãos municipais. Mas, existe um risco também do uso eleitoreiro de algumas divulgações. Então, tem que também, a gente também alerta porque pode ter um risco indireto aí. Conduta, publicidade oficial com caráter de promoção pessoal, impossibilidade de constar nomes, símbolos ou imagens. Muitas vezes, o candidato que é prefeito, ele gosta de ir para uma obra, aí vai lá, tira uma selfie dele e divulga no site da prefeitura. Não pode. Isso aí, é uma divulgação pessoal, bota o nome dele, fulano é mais, fulano faz isso. Então, assim, é sempre a publicidade e ela tem um caráter educativo. A publicidade oficial, ela tem que ter caráter educativo e instrutivo para a comunidade, sociedade. Então, ela não pode fazer um uso pessoalizado. Isso é quebra da impessoalidade. Está no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. Não se pode fazer o uso de meios de comunicação oficiais para divulgar pessoas, ou incentivar, ou demonstrar que essa pessoa, então, havia uma promoção pessoal e não impessoal como deveria ser. Então, isso pode levar a ineligibilidade por oito anos, cancelamento de regiço de candidatura ou perda do diploma. E aí, sempre tem aquelas sanções extras, improbidade, um PAD, enfim, as sanções penais e cíveis, que são esferas totalmente independentes. Então, e a gente costuma sempre lembrar, para a justiça eleitoral, o conceito de propaganda eleitoral e de publicidade institucional são totalmente diferentes. O TSE julga casos de propaganda eleitoral antecipada vedada pelo artigo 36. Publicidade institucional, dependendo da caracterização, ela pode ser uma improbidade e o TSE não vai julgar isso. Algumas hipóteses podem ser examinadas pelo TSE. Mas o TSE julga casos de propaganda eleitoral antecipada, que é aqueles tipos que a gente indicou no começo. A vedação de publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos federais é uma também uma conduta vedada. Esse sim, o TSE vai julgar. Então, três meses antes das eleições, a partir de 2 de julho já está valendo, só que isso aqui, como eu falei, restrito à esfera municipal. Para a esfera federal, aqui, claro que não se é exigível que se suspenda nenhum ato de publicidade oficial da ANEEL. Mas a ANEEL tem que tomar o cuidado de não fazer nenhuma referência a qualquer tipo de manifestação sobre eleição municipal. Então, isso é sempre um risco. É alguém querendo tirar uma vantagemzinha, tirar uma casquinha lá do site oficial e publicar uma nota lá ou colocar um link para uma referência, de referência a uma candidatura. isso aí, a gente tem casos aqui que a gente vai mostrar para vocês, isso já aconteceu. Então, isso aqui é um cuidado que a gente alerta também para aqueles que gerem a publicidade, o pessoal de Ascom. Então, suspensão, as penalidades são as mesmas, suspensão imediata da conduta, multa, cassação de registro ou diploma do eleito, sem prejuízo das outras sanções. Quais são as exceções legais? Aquelas propagandas de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, não é o caso de vocês. Mas, por exemplo, as empresas que participam no mercado, como Petrobras, como bancos, todos esses aí, eles se inserem nessas exceções. E também, casos de grave e urgente necessidade pública, desde que reconhecida pela justiça eleitoral. Campanhas de vacinação, como acontecem agora, a questão dessas doenças que estão na moda, zika, enfim, gripe, tudo isso, essas campanhas, elas são permitidas. Isso aí não é vedado, mesmo se fosse uma eleição geral, eleição nacional, isso aí estaria permitido também pela exceção legal. A vedação, como eu disse, restringe aos agentes públicos da esfera municipal, com a cautela dos agentes federais sobre o abuso de poder que a gente falou no começo. Não pode-se fazer um uso da máquina em prol de uma candidatura, de um partido, fazer uma, permitir a criação de um contexto de uso da máquina pública. Então, observação número 2, não inclui publicidade de atos oficiais ou meramente administrativo, então a divulgação nos diários oficiais não é vedado em momento algum. Isso aí é o uso corriqueiro, é o uso regular da máquina, então, diários oficiais, publicações oficiais de atos, isso aí não se suspende nunca. Observação número 3, basta a veiculação do prazo vedado. Como eu disse, não vai se buscar e saber se teve ou não a intenção. Bastou o enquadramento, você pode ter praticado a conta vedada. Isso aí é o entendimento do TSE. E aí a gente sempre alerta para o dever de zelo dos agentes públicos. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência, ela divulga, ela já divulgou umas duas vezes, essa instrução normativa, a última que está valendo é essa número 6, de 14 de março de 2014. Eles não editaram uma para essas eleições municipais, até por causa do contexto não ser, o impacto ser federal, mas aquelas instruções ali, elas têm conceitos muito importantes que são válidos para qualquer eleição. Então, quem tiver dúvida sobre publicidade, a gente recomenda consultar essa IN da SECOM. outra conduta vedada que é correlacionada com a publicidade institucional é o aumento de gasto com publicidade. Além de não poder fazer uma publicidade no contexto eleitoreiro, a administração também não pode fazer um excesso de publicidade de programas, por exemplo, porque pode gerar um contexto de abuso. todo ano se gasta 100 milhões de reais, a União gasta com todo o seu aparato. Toda administração direta e indireta gasta 100 milhões por ano, ou por semestre, que agora a referência é o primeiro semestre. Vamos dizer, 50 milhões no primeiro semestre de todo ano. Chega no ano da eleição ele passa a gastar 80. Então, é aqui, a vedação é essa. Está se fazendo publicidade demais e não pode. Não pode ter uma descomenda, desproporção na quantidade de publicidade que se paga e que se exercita pela administração. Então, isso também está lá no controle dos gastos públicos. E aí, a referência vai ser agora o primeiro semestre. Antigamente, no primeiro semestre não se podia gastar a média dos últimos três anos, mas aí era desenvelado. Então, eles passaram, a legislação mudou e agora a referência é sempre o primeiro semestre. Então, o primeiro semestre do ano de eleição não pode ser maior do que a média dos últimos três. por uma questão de obviedade. Então, as penalidades são as mesmas, suspensão imediata da conduta, pode haver aplicação de multa ou cassação do registro de diploma, além das outras sanções. Aí, observações sobre essa questão do aumento de gasto. Essas são as campanhas de interesse da população, como eu falei, casos de grave, urgente e necessidade pública, como campanhas de vacinação, desastres, questões emergenciais que podem surgir e que demandam uma atuação efetiva do Estado. E o cálculo da despesa com publicidade. Como eu falei, tem que se considerar como gasto global da administração pública direta e indireta. Isso tem precedente do entendimento do TSE e tem pareceres e notas internas da AGU também que recomendam isso. O gasto considerado é global. O controle que a SECOM tem que fazer é de todo mundo. Inclusive, a ANEL também. Ela tem que tomar esses cuidados com o gasto, com a quantitativa de gasto. A referência não é por órgão, é sobre a totalidade. Então, uma pode compensar a outra, não tem problema. Mas o gasto global de referência não pode ser maior do que a média dos três últimos semestres. Vamos lá, outra conduta vedada. comparecimento de candidatos em inaugurações de obras públicas. O candidato não pode comparecer em inauguração de obras públicas. A conduta é comparecimento. Mas isso sofreu uma certa alteração também em razão de uma alteração legislativa. A lei 1234 ampliou, antigamente o candidato ele podia estar lá na na plateia e não tinha problema, desde que ele não fosse referenciado. Aí a legislação mudou e passou a penalizar o mero comparecimento. Então, se ele participasse, se ele estivesse no recinto, no local onde está havendo a inauguração de obra pública, mesmo que ele, como prefeito candidato à reeleição, tivesse sido o autor daquela obra, ele não podia comparecer se ele estivesse em campanha à reeleição. E aí, se ele, a legislação passou a exigir, a considerar que se ele estiver na plateia, mesmo que ele não fosse referenciado, ele estaria praticando a conduta. Então, é o caso daquela situação, alguém vai lá ver o cara lá na plateia e vai lá tirar uma foto e divulga. Então, está lá feita a prova. Então, ele não podia sequer comparecer. Aí, veio o TSE recentemente, mesmo com essa legislação falando de comparecimento, passou a considerar diferente, voltou ao entendimento anterior, flexibilizou o entendimento. Então, ela entende lá que a mera presença do candidato na inauguração de obra pública, como qualquer pessoa do povo, que estiver aí sentado numa plateia dessa, desde que não haja destaque ou uso da palavra ou dela ser destinatário. Ou seja, alguém aqui, eu, por exemplo, falando aqui, eu falo de uma pessoa que é candidata. Então, assim, eu vou estar praticando uma conduta e ele vai estar sendo beneficiado dessa conduta. Então, os dois vão ser apenados. Então, isso aí tem esse risco. É claro que a gente alerta para esses riscos porque ele pode até participar, mas ele vai estar, basta uma pessoa tirar uma foto dele e ele já está lá, a regra se quebra, o entendimento se quebra. Então, comparecimento tem esses problemas. Contratação de shows artísticos. É outra conduta vedada que está lá no artigo 75. Contratação de shows artísticos com recursos públicos para inauguração de obras ou serviços. Também está vedado nos três meses, a partir de 2 de julho, está vedado. E aí, os órgãos federais, a gente recomenda com cuidado, porque muitas vezes tem um convênio, há um repasse de verba para um município. Então, eles têm que zelar por essa destinação do recurso. Se houver um rastreamento desse recurso, pode haver uma aplicação de penalidade, pode chegar em uma esfera federal para uma via indireta. Então, tem um risco também. Mas o risco é muito mais da esfera municipal. a conduta é vedada na esfera municipal pela lei. Então, aí o TSE considera, por exemplo, show gravado, mesmo que seja um show gravado em DVD e que é passado num telão como esse aí, ele pode ser considerado, por exemplo, também a conduta vedada à contratação de shows. Então, não é só a presença física de uma banda lá. Provinciamento em cadeia de rádio e televisão, a gente já falou lá no começo, então ela está vedada desde o dia 2 do 7. As sessões legais, como a gente já mencionou em publicidade, matéria urgente, relevante e característica de funções de governo, desde que acompanhado pela justiça eleitoral. Então, a regra de ouro é consulta a justiça eleitoral antes de fazer, então para evitar a penalidade. Aí o âmbito de aplicação para a esfera municipal, não é na federal, muito embora a convocação de cadeia ela seja mais para os decretos são para o presidente, os órgãos federais, mas pode haver algum tipo de equivalência que se faça lá no município, a gente não sabe o que pode acontecer, então isso aí pode ser um grupo de risco também para a eleição municipal. Então, o artigo 36B é o que prevê, e aí o 36B fala da utilização de símbolos ou imagens, isso aqui é importante, porque você, no pronunciamento só pode constar as imagens, os símbolos oficiais, então o símbolo da república, no caso lá da prefeitura, provavelmente é a insígnia da prefeitura, e não do governo que está na prefeitura, então o slogan não pode constar, logomarca também não pode constar, e a gente sabe que nesses cartilhos, nesses materiais de divulgação, às vezes consta lá uma logomarca, então muito menos pode acontecer no pronunciamento, a gente já viu acontecer isso também. Propaganda eleitoral em sítios oficiais, isso aí é uma variação da propaganda eleitoral também, essa é aquela questão do link que eu falei, veiculação é gratuitamente de propaganda eleitoral na internet, em sítios oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades, de administração pública direta ou indireta da União, então isso aqui também pega a anel, e aqui a variação é sempre, aqui é por ofensa o princípio da impessoalidade também, não se pode fazer nunca, o 57C fala lá, é em todos os anos, a gente alerta, sobretudo em ano eleitoral, muito menos em ano eleitoral se pode fazer isso. Aí a gente tem aí os exemplos que a gente já experimentou lá no DEE, utilização de página do órgão como meio de acesso por meio de link a sítio que promove candidato, configura o ilícito eleitoral porque a página é utilizada como meio de divulgação de propaganda eleitoral em favor de candidato, então não pode ter lá, mesmo que um ou dois links, vocês vão ver um exemplo que a gente vai dar aqui, um ou dois links para você chegar no link que leva para um programa ou uma entrevista de algum candidato, isso aí pode ser considerado a propaganda eleitoral em sítios oficiais e aí ser aplicada a penalidade. O uso de Twitter e Facebook também oficiais ou funcionais, mesmo que divulgação de matéria jornal. Já teve um caso lá, uma entrevista que estava em um blog, era um link para um blog do Ministério da Cultura, esse caso aí, o que aconteceu? Período de carnaval, acho que foi num sábado, a culpa é do estagiário dessa vez, o estagiário da área de comunicação foi lá e colocou, inseriu dentro da página do Ministério da Cultura, um link para esse blog de uma entrevista de um candidato. Esse link ficou na página só por dois dias no período de carnaval, gente. E alguém escarafunchou lá o site do Ministério da Cultura e achou esse link lá e promoveu uma representação. e acontece muito, o Ministério Público Eleitoral, eles ficam pesquisando mesmo, os partidos que são contrários aí, a briga é muitas, às vezes é muito acirrada, eles ficam de olho em quem está no governo e quem está usando a máquina. Então, ficou dois dias lá, no período de carnaval, houve retirada espontânea, o próprio Ministério, a assessoria de comunicação, descobriu que estava lá e retirou. mesmo assim, houve o questionamento, a sorte foi que na época se colocou como responsável, quem ajuizou a representação colocou como responsável o Ministro da Cultura e aí a gente conseguiu demonstrar que o Ministro da Cultura não tinha domínio dos fatos, aquela teoria que se usou naquela famosa ação lá no Supremo, ação penal, a gente demonstrou que ele não tinha domínio dos fatos, olha, o Ministro não tinha como na estrutura dele saber o que um estagiário da assessoria de comunicação que tem uns 5, 6 graus para baixo dele, o que ele está fazendo ali, então não tem controle. E aí a gente tentou demonstrar que ele divulgava internamente orientações preventivas também, então a gente conseguiu reforçar esse entendimento e a gente livrou o Ministro da Cultura na época de uma penalidade. Mas isso não aconteceu num caso semelhante que surgiu um pouco depois. nesse caso aqui o TSE condenou a chefe do setor de comunicação porque aqui quem ajuizou a representação já sabia do precedente da cultura e inseriu lá o chefe da área de comunicação. Então o assessor de comunicação foi penalizado, porque foi colocado uma situação também, um link lá para uma entrevista, e está lá, o responsável direto pela inserção da propaganda, o chefe da assessoria de comunicação ele tem como saber disso sim. Então ele tem o domínio dos fatos e ele foi penalizado junto com quem praticou lá, o servidor que praticou a inserção do dado. Então é muito importante esse controle da chefia sobre o que se divulga nesse período eleitoral. E aí um outro precedente, esse aqui é uma questão muito importante, a gente alerta muito sobre esse caso, porque o que aconteceu aqui no Ministério da Integração Social? Durante o horário eleitoral gratuito, que ainda não começou, em 2010, se eu não me engano, houve lá um candidato ao cargo de presidente da República que fez críticas à obra de transposição do Rio e São Francisco. E aí o que aconteceu? O Ministério, como atingido imediatamente, ele se achou no direito de fazer o desforço necessário, de fazer a sua legítima defesa do programa de governo. E aí foi lá no dia seguinte e divulgou uma nota no site lá do Ministério respondendo as críticas, uma a uma. E aí foi o que aconteceu, houve a representação, o Ministério Público Eleitoral representou, e o TSE multou o Ministro e a Assessoria Especial de Comunicação. Por quê? Porque existem regras, naquela resolução que eu falei lá no comecinho, tem as regrinhas lá. Nessa situação aí, o que teria que ter feito o Ministério? Teria que ter comunicado a gente, a AGU, para que a gente fizesse o pedido do direito de resposta, o prazo lá é de 24 horas, então a gente teria que ter feito o pedido de resposta, o TSE teria que autorizar e condicionar como seria esse direito de resposta, e aí é que seria feito, e aí na nota teria que ser colocado lá no rodapé, olha, autorizado pela Justiça Eleitoral, na PET, número tal. Então, isso é uma situação que vocês podem, pode acontecer, pode haver alguma queixa, alguma, enfim, é difícil vocês pegarem isso, porque em esfera municipal é mais complicado, mas isso é uma realidade, que a gente alerta sempre, não façam o exercício das próprias razões, não se autodefendam, por quê? Porque precisa de ser submetido para a Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral tem que autorizar o direito de resposta, e tem regras e tem prazo para fazer isso, passou de 24 horas vocês não conseguem, então tem que ser ágil, muito rápido, o tempo de preparo também, nosso, demandam algumas horas, então a comunicação tem que ser imediata, soube na noite anterior, já avisa cedo, no outro dia, ou tenta acessar o chefe da Procuradoria, para que ele faça uma, tome providências nesse sentido, tá? Vamos lá. Utilização de nomes e siglas de órgãos e entidades públicas, é aquela parte criminal que eu falei para vocês. A Procuradoria Geral Federal, ela fez uma, ela tem feito um trabalho nas últimas eleições muito forte nesse sentido, tá? Para prevenir o uso irregular dos órgãos públicos, né? Então, o que acontece aqui é o fulaninho lá do NSS, né? O Zé Roberto lá do DEE da AGU, né? Então, as pessoas costumam querer usar qualquer coisa para se lançar a candidatura. Isso não pode, tá? O uso na propaganda eleitoral de símbolos, frases ou imagens associadas ou semelhantes essas empregadas por órgão de governo, tá? O cara colocar lá na propaganda eleitoral dele lá o símbolo da ANEEL, não pode, tá? Tá usando irregular e ele tá praticando um crime, ó. Pena de detenção de seis meses a um ano com alternativa de prestação de serviços à comunidade. Mas numa dessa ele perde a primariedade, tá? Então, risco total, a gente sempre alerta. E aí, ó, durante o período da propaganda eleitoral, ou seja, a partir do dia 16, tá? desde até o dia 15, quer dizer, não pode se fazer nunca, né, esse uso. Mas o risco maior é durante o período eleitoral, o período da propaganda eleitoral. Utilização de nomes e siglas de órgãos e entidades, aí a mesma coisa, associar o nome, é só uma referência aí, né, um exemplo. O crime eleitoral ocorre durante o período de propaganda eleitoral, a partir do dia 16, aí na 15, é 16, tá? É que a gente, pra ter mais certeza, é 16 é a data. A lei fala, é, a partir do dia 15, mais o que vale é 16, tá? Então, não pode de maneira nenhuma, tá? Em seja as penalidades ali. Vamos lá. Bens materiais, ou serviços, uso de bens materiais, ou serviços públicos, tá? Isso aqui é uma coisa que impacta muito também todos os servidores, tá? Seção e utilização de bens públicos, móveis ou imóveis, em benefício de candidato, partido ou coligação. aí, o período vedado é em todos os anos, não se pode usar nunca, tá? Não se pode usar a máquina em favor de ninguém, nunca, né? Isso aí não é, não é uma vedação só para o período eleitoral, não, tá? Então, ó, vamos lá. Os exemplos, tá? Comício em bem imóvel da União. Não pode. Usar veículo oficial para transporte material de campanha. Muito menos, né? A gente já viu aí, uma vez eu vi um vídeo, eu achei um absurdo. Uma prefeitura usou um veículo oficial para transportar os eleitores para o local das eleições. Pode fazer isso, né? De jeito nenhum. Tá? Então, o uso de transporte oficial, aéreo, terrestre, para locomoção, é evento eleitoral. Mesmo quando há coincidência de agenda. Isso aqui é importante. E aí, vocês têm um órgão nacional, né? Que vocês viajam, alguns de vocês viajam muito, aí, né? Participam de reuniões de trabalho em outras cidades. Às vezes, até na cidade de origem, né? E aí, o que acontece? A tal da agenda casada, coincidência de agendas, a gente alerta muito pelo seguinte. Só quem pode fazer o ressarcimento para evitar uma punição eleitoral é o presidente da república. Nem o vice pode. Tá? Porque está previsto na lei lá, na lei das eleições. Por causa de questões de segurança. Então, o presidente da república, ele não pode se deslocar sem o aparato de segurança. Nem que seja para ir pegar o filho na escola, como a gente viu acontecer ontem, ou anteontem. Então, ele está sempre com o serviço de segurança disponível. O presidente da república, ele não pode se deslocar, por exemplo, numa aeronave comercial por causa de questões de segurança. Então, tem que ter um jatinho lá, ou o avião presidencial. Então, isso aí tem que estar disciplinado em decreto da presidência e está na própria legislação eleitoral. Agora, nenhum de vocês, ou de nós, pobres mortais, mesmo, e no pobre mortal está incluído o vice-presidente da república, não pode fazer o uso de veículo terrestre ou aéreo para participar de um evento eleitoral. Tem que pagar do bolso. mesmo que tenha uma... A gente orienta, vai ter uma agenda casada, tem uma reunião na sexta-feira, mas quer participar, e todo cidadão pode participar da campanha de um candidato, ou de um amigo, de um parente. Vai participar de um evento no fim de semana, não pague, não use a passagem paga pelo órgão. Paga do bolso, faz a sua reunião, se for o caso, e vai para o seu evento no fim de semana. Muito cuidado com isso. O ressarcimento não pode ser feito para evitar a penalidade. A penalidade vai vir, como eu disse lá no começo. Basta a prática do ato. Alguém descobriu isso, vai usar uma representação, vai tomar uma multa. E pode ser, pode ter coisas mais sérias. Sessão de repartição pública para atividade de campanha, muito menos. Não se pode usar as instalações aqui da ANEL para fazer campanha de ninguém. Utilização de celulares e computadores do órgão para usar Twitter e Facebook. Por quê? Porque fica o endereço de IP que fica registrado lá e você, os técnicos de informática conseguem detectar de onde saiu aquela publicidade, aquela propaganda. Em favor de um candidato. Então, a gente recomenda também, evitem, tomem cuidado com isso também. Quer fazer o Twitter pessoal, usa seu computador pessoal em casa ou usa o seu celular pessoal para fazer, desde que dentro do período permitido, a partir do dia 16. Exceções legais estão lá previstas na lei. Realização de convenção partidária e o uso de transporte oficial pelo presidente deve ser, desde que ressarcido nas condições que tem lá. Tem umas regras lá de ressarcimento. Aí, a outra conduta que é paralela lá, que é relacionada com o uso de materiais, é o uso abusivo de materiais. E aí, tem N possibilidades. O uso de e-mail institucional, também todos os anos o período, mas o uso de e-mail institucional para envio de mensagem de conteúdo eleitoral, uso de transporte oficial em excesso, está usando demais, usou uma gráfica para imprimir coisa demais em um período de eleição. Então, está fazendo divulgação, publicidade demais em um período eleitoral, exceto a nossa, essa aí é uma brincadeira com vocês. Mas também, desde que seja um programa de governo que possa gerar um entendimento de que esse governo está fazendo um excesso, um uso abusivo de materiais, pode ser configurado. O uso abusivo. Remessa de correspondência oficial também, um uso excessivo. Hoje em dia, quase não se usa mais isso, agora é e-mail, mas tudo isso está dentro de um contexto de que o uso abusivo pode gerar uma conduta vedada. O uso de bens e serviços de caráter social, também é uma variação. E aí é o uso de programas de governo. Esses programas como material escolar, distribuição de uniformes, medicamentos, desde que se faça um uso eleitoral, se agregue à imagem de um candidato esses programas de governo, pode cair numa conduta vedada também. A conduta é essa, é o uso de bens e serviços de caráter social, vedado em qualquer ano, sobretudo no ano eleitoral. Artigo 73, inciso 4 da lei das eleições. Uso de bens e serviços de caráter social, observações. O uso de programa habitacional do poder público por agente público com distribuição gratuita de lotes, com o intuito claro de beneficiar candidatos. É um precedente só para demonstrar para vocês como é que pode ser utilizado, como é que pode ser reconhecido pela justiça eleitoral. Distribuição de lotes, coisa muito comum aqui em Brasília, a gente já viu acontecer demais. Então, ainda mais se for no ano eleitoral e estiver beneficiando um candidato, está na cara que é uma conduta vedada e vai ter uma penalidade. Aí, uma observação, não se exige, a justiça eleitoral não exige, nem a lei, a interrupção do programa. Então, o programa, desde que ele tenha previsão em lei e esteja com o cronograma já em exercício, já implementado e no decurso do tempo, não se exige interrupção. O que não pode fazer é o uso eleitoral do programa. Então, o programa pode permanecer. Não se pode usar o programa para valorizar uma campanha de alguém, beneficiar alguém, algum candidato, ou partido, ou coligação. Outra vedação, vedação de recursos humanos, reação de servidores ou empregados. E aqui é um exemplo clássico para nós, para os agentes públicos. A nossa participação, como eu falei, todos nós podemos participar nos nossos horários vagos, nos nossos horários de descanso, da campanha de qualquer amigo, parente, que queira uma ajuda. Mas essa ajuda tem que ser sem o uso de qualquer aparato de bem, de carro oficial, de nada disso. E nem seu. Você não pode ser cedido ou pode ser configurado uma sessão de servidor o fato de você comparecer a um evento se declarando servidor Daniel, por exemplo. Eu sou servidor Daniel, olha, vota no candidato lá porque ele é bom. Não pode. Por quê? Porque você pode estar incidindo numa conduta dessa. Então o que a gente recomenda é, vai praticar um ato em favor de alguém, de algum parente, algum candidato amigo ou correligionário, aqueles que são cadastrados em um partido, não se apresenta como diretor de um órgão ou de um ministro de Estado, não pode fazer esse uso. Não se recomenda. É claro que isso eventualmente a pessoa é muito conhecida, um ministro de Estado, muito famoso. Às vezes a pessoa já não precisa nem dizer que ele diz ah, o ministro. Mas se aparecer lá escrito ministro da tal, ministro do ministério tal no evento, na plaquinha lá, aí pode dar um problema. Ele pode participar, não tem problema participar como, olha, socorro-religionário. mas ele não se declara como ministro ou como agente público. A questão é essa. O risco é esse. Então, as exceções. O servidor empregado está de férias, perfeitamente, não tem problema nenhum, desde que ele não se faça presente como autodeclarando servidor ou agente político. Os casos de licença, ou as questões do horário de expediente, final de semana, à noite, horário de almoço. Aí tem um detalhezinho aqui que a gente costuma conversar sobre a questão dos agentes políticos e quem exerce cargo de confiança, que normalmente tem uma sobrecarga, um excesso de jornada. Então, assim, normalmente um ministro de Estado, presidente da República, ou vice-presidente, esses agentes políticos, eles não têm um horário pré-definido. Ele é ministro ou autoridade 24 horas e 7 dias por semana. Então, se ele precisar se acionar de madrugada, ele é ministro e vai estar lá. Mas a gente tenta demonstrar que a gente usa isso como tese de defesa. Olha, ele é permanentemente, enquanto ministro ou presidente, ele é e não deixa de ser. Mas existe aquela coisa do proporcional e do senso comum. Então, horário de almoço, a gente sabe que normalmente as pessoas estão em um horário de folga. À noite, normalmente, as pessoas estão em um horário de folga. Fim de semana, normalmente, ela pode participar. Então, assim, tomar cuidado com isso. Não fazer, por exemplo, no meio da tarde, numa quinta-feira, às quatro horas da tarde, estar lá em um evento. Não recomendamos. Vai ter risco. Ontem me perguntaram, ah, o fulano vai viajar, como é que faz? Aí vai estar numa sexta-feira, quatro horas da tarde. Eu falei assim, olha, sinto muito, mas tem risco. Pode estar. Não viaje com pago, recomendações. Não viaje com passagem paga ou emitida pelo órgão. Não se declare fulano de tal. E evite fazer no horário de expediente comum, do senso comum. Por quê? Porque pode dar um problema aí com essa conduta vedada. Aí a questão do agente político, que não tem horário pré-definido. Então, tem que ter um pouquinho de cautela, mesmo com não tendo horário pré-definido. Mesma coisa com os ocupantes de DAS. O conceito do José Jairo Gomes, que é um doutrinador do direito eleitoral, não poderá atuar em prol de campanha durante o horário de expediente normal, aspas, muito menos na repartição em que desempenha as funções do seu cargo, tão pouco poderá ser cedido pelo ente a que se encontra vinculado para a campanha de ninguém. A vedação alcança os servidores de todas as categorias, inclusive comissionados, como entendeu o TSE já, nesse acordo aí, 1636 de 2005. É entendimento antigo, e a gente sabe que a jurisprudência do TSE, ela é muito volúvel. Ela vai se adaptando conforme os casos concretos. Então, ela varia muito. Mas algumas situações, isso até foi validado pelo ministro Torquato Jardim, lá no evento, lá na Casa Civil. Ele, como um bom entendedor de direito eleitoral e o ministro da Transparência atual, ele alertou para isso. E a gente também sempre alerta. São precedentes que a gente cita aí, que são antigos, que são consistentes. Mas a jurisprudência, ela é muito volátil. Por quê? A composição dos tribunais, ela varia a cada dois anos. Então, a cada dois anos tem uma composição nova. E mesmo numa mesma composição, varia o ministro, porque às vezes o ministro não está e vai o suplente. Então, ou o juiz, o desmagador nos TRS. Então, assim, pode variar muito o entendimento. E aí pode variar, pode pesar a mão ou não, dependendo do caso fortuito. O caso concreto, desculpa. Outra conduta vedada. Nomeação, contratação, admissão ou demissão. Aí a questão dos concursos públicos, que isso aqui interessa para todo o órgão público. Então, a conduta é nomear, contratar, contratação, admissão, demissão, sem justa causa, supressão ou readaptação de vantagens, remoção, transferência de ofícios, exoneração de servidores. Aí aqui, aquela questão do uso político partidário. Ah, então vamos tirar o meu pessoal, meus correligionários. Então, assim, tem os riscos de fazer grandes movimentações de servidores, de contratação, de demissão, risco de perseguições políticas, que está tudo isso envolvido nessa conduta vedada. Três meses antes das eleições, a partir de 2 do 7, já está com essa restrição. A restrição é para a esfera municipal, o risco para a esfera federal é muito reduzido, a gente não tem nenhuma experiência prática disso, mas a gente alerta mesmo assim, porque o pessoal, às vezes, tem dúvida. E a lei tem as exceções. Não se proíbe a realização do concurso, mas a nomeação de servidor ou ato de investidura. Então, o concurso pode seguir. O que não pode haver é a nomeação e posse durante o período depois do dia 2. Então, os atos preparatórios do concurso podem prosseguir. Contratações e demissões de servidores temporários também são vedadas. Então, temporário também não pode haver nem contratação e nem demissão a partir do dia 2, precedente do TSE. E essas são as exceções legais. Nomeação e exoneração de cargos em comissão porque eles são demissíveis em cargo de confiança e, como a gente fala, é demissível ad nutum no juridiquês. Então, basta não ter a confiança, demite. Ou contrata, conforme a questão. Mas, então, está excepcionado. Nomeação para os cargos do Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e órgão da Presidência. O órgão da Presidência é uma exceção legal. Os outros têm uma razão lógica. O Poder Judiciário normalmente não se envolve nas eleições, a não ser para julgar as eleições. O Ministério Público também, a não ser para ajuizar as ações. Então, teoricamente, eles não se envolvem na conduta vedada, não estão atingidos. Nomeação dos aprovados em concurso público homologado até dia 2 de julho, como eu falei. Então, se a nomeação ocorreu até o dia 2, a posse pode acontecer um tempo depois porque a Lei 8.102 permite um prazo de 15 dias para posse, em exercício mais 15 dias. Tem umas regrinhas lá na Lei 8.102, no Estatuto do Servidor. Mas a nomeação, a publicação tem que ter acontecido antes do dia 2. Nomeação, contratação necessária à instalação ou funcionamento inadiável de serviços essenciais, com prévia expressa autorização do chefe do Poder Executivo, uma exceção também, situações de emergência. Transferência ou remoção de ofícios de militares, policiais civis e agentes penitenciários. Está previsto na lei e é porque comum as carreiras são assim, os militares se deslocam de tempos em tempos, então, esse deslocamento, essas remoções não são atingidas pela lei eleitoral. E aí, a dúvida de todo mundo, ano de eleição, pode ter um aumento de remuneração? Está lá, a conduta é verdade, é fazer revisão geral de remuneração de servidores. Isso está cada vez mais raro hoje em dia, porque não se faz mais revisão geral, se faz revisão de planos de cargos, aquela coisa toda. Mas a conduta velhada está prevista lá, a partir dos 180 dias antes das eleições, ou seja, é um período anterior, é maior do que o período eleitoral vedado normalmente. Algumas condutas têm um período mais elastecido, como vocês vão ver no finalzinho, a doação também é desde janeiro. Então, a revisão de servidores é nos seis meses anteriores às eleições. Exceções. Reposição limitada à perda do poder aquisitivo, ou seja, só a inflação. Desde que tenha sido encaminhado lá uma aprovação do projeto de lei encaminhado antes do período vedado, não tem problema nenhum de haver a revisão geral. Então, aí é o índice de inflação oficial. Então, isso aí não há problema. Aí a observação dois, aprovação pela via legislativa de reestruturação de carreira de servidores, que é o que mais acontece hoje em dia. Sai lá um pacote com reestruturação. Tem que tomar um pouco de cuidado também com isso, porque às vezes o pacote de reestruturação é igual para todas as carreiras. Aí teve um ano que saiu 15%, igual para todo mundo. Aí coloca lá no bojo um pacote de reestruturação. Isso aí tem que ter um pouco de cuidado também, porque pode ser nivelado a uma revisão geral. Então, se todas as carreiras receberem e num percentual parecido, pode configurar uma revisão geral. Então, cuidado também com isso, que tem que se tomar. Transferência voluntária. Vocês têm isso aqui? A NEL faz convênios? É só a legal, mas a legal está excepcionada. Aqui a gente está falando da voluntária, aquela que depende de contratação. Vocês não têm. Os ministérios é que têm muito isso. Então, vocês não vão ter muita preocupação com isso. Mas está lá, a previsão, no 73.6a, a realização de transferências voluntárias de recursos, operações de crédito em benefícios de estados e municípios. Nesse ano de eleições, mais do município. Mas a União, ela está atingida diretamente nessa questão, porque, como é um contrato e é bilateral, a União é que fornece o dinheiro. Então, para programas de governo, parcerias da União com municípios, então, a União não pode fazer essas transferências depois do período vedado. O conceito está na lei de responsabilidade fiscal, a lei complementar 101 de 2000, a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da federação a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra da transferência que o colega mencionou ali. O repasse constitucional legal ou destinado ao SUS. E aí, a apuração de crédito, por um parecer, da AGU, apesar da gente ter algumas divergências internas, esse parecer foi aprovado pelo Presidente da República, é um parecer já antigo, e ele equivale à operação de crédito à transferência voluntária. A gente até tem um entendimento diferente, mas está valendo isso, tá, gente? O período vedado três meses antes das eleições, penalidades na unidade do ato, suspensão da conduta, multa, cassação do registro de diploma, como já vimos. dúvidas aí que o pessoal tem, tá, e aí, os atos preparatórios para um convênio desse, pode ser feito até o dia 2, todos os atos, inclusive o empenho, ele pode ser feito, se pode fazer o empenho, pode-se assinar o contrato e que não tem problema, o problema é liberar o recurso, tá, então o que a gente recomenda, se o recurso vai ser liberado depois das eleições, só não tem problema, os atos preparatórios podem ser feitos. Agora, se o recurso, se o contrato é feito antes e esse recurso vai estar próximo da data lá, a partir do dia 2, tem a vedação da transferência financeira. Então, o que a gente recomenda? Pode fazer o empenho, porque o empenho é um ato preparatório para a contratação, né, ele tem que ser prévio. Pode ser feita a contratação, mas o recurso não pode ir, então, o que a gente recomenda nos contratos é colocar uma cláusula de restrição de transferência. Então, a cláusula tem que constar lá, não pode transferir o recurso depois do dia 2, tá? Mas, se vocês não têm muito esse problema, vocês não têm tanto interesse, tá? Aí, exceções à situação de emergência e calamidade pública, né, a questão do, tem um parecer nosso lá também, tem consulta do TSE respondida sobre a data, né, da transferência do recurso efetiva. e aí, não se veda repasse para entidades privadas, né, ONGs. Mas, a gente alerta, tem que verificar previamente, por quê? Pode ser que uma ONG tenha lá um candidato que seja dono da ONG, seja correlacionado com a ONG, e aí, a entidade, o órgão público está transferindo para uma entidade privada que tem um camarada lá que vai usar como, né, um aparato para a sua eleição. Então, tem que tomar cuidado com isso, a gente sempre alerta sobre esses riscos, tá? Tá, aí a emenda parlamentar, também tem uma coisa que tem se gerado muita dúvida, a emenda impositiva, né, como é que funciona? O parlamentar, ele consegue uma emenda no orçamento para levar recursos lá para o seu município, para a sua área, né, para o seu estado. Há um problema, sim, porque o TCU tem um entendimento recente de que a emenda individual parlamentar ela equivale a uma transferência voluntária. Então, equivale, muito embora ela seja obrigatória, né, uma vez realizada, mas o TCU entendeu que isso equivale a um ato bilateral de contratação, tá, porque não é um repasse oficial previsto em lei. Então, a emenda é um esforço do seu parlamentar para levar recursos para lá. Então, ele equivale, então ele veda a partir do dia 2 também, tá? Então, a emenda impositiva também está dentro da restrição, tá? Exceções aí, a calamidade pública, situações de emergência que demandam a contratação. Agora, se essa contratação foi para mitigar danos, tá? Então, o dano aconteceu em janeiro, né, uma enchente, uma inundação, aconteceu lá no município e se transferiu recurso lá por convênio para a recuperação dos prejuízos. Se os prejuízos já estão recuperados, os danos já estão, mais ou menos, a vida normal do município já está restabelecida e aí a contratação é para mitigação dos danos, o TSE já entendeu que não pode ser feita, pode aguardar os 3 meses do período eleitoral, tá? Então, um alerta que a gente também faz. E aí, por fim, a distribuição gratuita de bens, tá? É a famosa doação, né? E aí, na doação tem N situações, né? A distribuição de cesta básica, material de construção, né? E o pessoal inventa tudo, né? Dentadura, o pessoal doa de tudo. teve uma situação até que a gente, muito curiosa, que a gente tem relatado, e que foi objeto de julgamento do TSE. Um programa lá, ovinos, mais ovinos, né? Acho que foi em Alagoas, ou na Paraíba, acho que tem nos dois estados até. E aí, para melhoria da qualidade genética, né? Dos rebanhos de ovinos, de ovelhas, né? Lá do estado. E aí, o que acontece? Se faziam o comodato, né? O programa era um comodato, era um empréstimo, né? Para os produtores rurais, eles podiam reter lá a cria, né? Como a ideia é melhorar o rebanho, então eles podiam reter a cria, e depois de um tempo eles tinham que devolver as cabras lá, né? As ovelhas. E eles podiam reter o leite também, Então, os produtos derivados, né? Da cabra, da ovelha, ela podia ser retida. E isso equivaleria a uma doação, e o TSE entendeu que isso era uma doação, e a partir de janeiro do ano, já está prevista, né? Então, o programa teria que ter sido suspenso em janeiro do ano, né? E aí houve a aplicação da penalidade, tá? Então, N situações podem acontecer, a gente já teve N situações que a gente teve que lidar, de visitas até precursoras, de um determinado ministério, que foi a um determinado Estado, e aí lá se discutiu uma espécie de doação, mas a doação não era nem feita pela União, era pelo próprio Estado, pelo município, então, assim, a gente teve que enfrentar essas situações. Tem uma dúvida ali? Ah, sim, está transmitindo. Bom dia. Bom dia. A gente faz normalmente doação do bem, tem de ser vivos, né? Usando lá o decreto de 9.058, então, tem uma ordem lá de precedência. Eu divulgo para os órgãos federais, ver se tem algum interessado e tudo mais, depois órgãos estaduais e municipais e, por fim, entidades privadas, né? Normalmente, a gente doa para a ente federal. Sempre tem alguém interessado. Aí é computador antigo, móveis, tá? Entra nessa redação, que gratuito de bens, alunos e benefícios? Olha, tem que tomar cuidado. Se for para o município, há um risco, sim, tá? Então, o ideal é evitar, no ano de eleição, a questão da doação. Tem um parecer que saiu um entendimento lá da comissão, da Câmara Técnica da CGU, né? Eles construíram um entendimento que a gente está tentando entender ainda, tá? Mas é um entendimento lá de dentro da AGU, do consultivo. Eu e o Rafael, a gente trabalha no contencioso da União, na Procuradoria Geral da União. Então, a gente faz o, vamos dizer assim, o bate-boca lá no TSE, né? Então, a gente não faz essas orientações. Isso aqui é uma exceção. A gente faz com vocês, é uma espécie de assessoramento, vamos dizer assim, um trabalho extra que a gente faz por causa da nossa ligação. Então, a gente não orienta formalmente, só informalmente, né? Por esse formato. Mas, formalmente, a CGU tem o entendimento de que essa doação que você está falando aí para os municípios, ela está vedada, e aí eles construíram um entendimento ligado à transferência voluntária. Eles restringiram só a partir do dia 2 de julho. Então, a gente está meio tentando entender como é que foi o raciocínio, porque não tem uma previsão para a doação entre a União e municípios como vedação. A doação que quer se evitar pela legislação eleitoral é a doação dos candidatos ou de um candidato que ocupa uma função pública, o uso da máquina para o público eleitorado. Mas tem diversas situações que a gente enfrenta, e aí teve uma, até com bens perecíveis, que está lá num precedente que eu vou mostrar para vocês, que a gente conseguiu excepcionar. Mas muito cuidado com isso. Qualquer forma, para a ente federal não há risco. Não, não há risco. Nessas eleições municipais, se você doar para a ente federal e para entes estaduais, não tem problema. O problema vai ser a doação para entes municipais. Sabe por quê? O que acontece também é o seguinte, pode acontecer de você fazer uma doação lá de um veículo, e você não sabe, lá no município, muito embora isso teoricamente não teria um impacto nas eleições, mas você não sabe se esse veículo vai ser usado para transportar eleitor lá irregularmente, como eu falei aqui um pouquinho antes. Então, assim, pode acontecer N coisas. Fala aí, Rafael. Nesse ponto, uma parte interessante é a gente colocar sempre que quando for fazer isso, claro, nesse caso de eleição municipal, a gente não tem esse problema tão aguçado, mas quando for fazer, colocar nesses eventuais convênios ou minutas de acordo, colocar um encargo que não poderá ser utilizado nessa linha, porque a gente sofre justamente isso. Para qualquer uma dessas condutas, a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter essa quebra de igualdade entre os candidatos. Em tese, você doar bem entre órgãos, a gente já teve alguns casos lá, não há isso. Você está doando bem entre órgãos. entre órgãos. Esse parágrafo 10, ele diz mais sobre doar para entidades ou para até algo que possa ser. Mas entre órgãos, entre entes, não há esse problema desde que... Então, a gente costuma recomendar que não há que coloque esse encargo lá, que não pode ser utilizado para bens. E aí, o encargo pode ser desde a restrição do uso ou do emprego no uso só numa determinada atividade, ou contribuir com parte de recurso para essa atividade. Então, pode ser N encargos. Desde que o encargo seja considerável, a gente descaracteriza a doação, a transferência gratuita, a distribuição gratuita. Aí, algumas exceções. Calamidade pública, estado de emergência, a programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. Então, tem que ter previsão em lei e tem que estar já em execução orçamentária desde o ano anterior. Vedação de programas sociais executados por entidade nominalmente vinculada a candidato, por isso mantida. Então, tem esse risco também que tem que ser evitado. Pode falar. Eu queria tirar uma dúvida na verdade, assim, de situações mais generalistas. Como é o seu nome? Meu nome é Érica. Ah, oi. Trabalho na SGI. Sim. Em relação, foi colocado muito bem no início da apresentação sobre definição de ética na questão de decisão e depois também você foi colocado da gradação dos agentes públicos que quanto maior o cargo, maior o impacto. Em relação aos crimes colocados, qual seria o impacto de um agente público para a imagem do órgão, para o constrangimento de colegas? Enfim, eu queria saber qual seria o posicionamento correto que deveria ser adotado pelos órgãos que poderão ser atingidos. Érica, né? Isso. Érica, você está falando de questões eleitorais. É, geral, né? Pode ser também um crime mesmo que na forma de tentativa. Enfim, qualquer crime. Tá. É, veja, o nosso papel aqui é prevenir questões eleitorais, né? Qualquer outro tipo de crime que não seja o eleitoral, a gente não... Aí é uma questão de imagem, é uma questão de cuidado de dizê-lo, que é uma questão interna de vocês, né? Aí vocês, pelos canais, aí o Ronald está aqui para eventualmente discutir com vocês. mas, sobre o aspecto eleitoral, né, se não for um crime eleitoral, o risco, o risco a gente vê como um risco normal, um risco comum administrativo, né? Então, isso aí não é, vamos dizer, a nossa praia, né? Mas, mas é claro que o dano, o zelo com a imagem do órgão é, acho que, é uma preocupação de todos, inclusive da direção geral, né, e da comissão de ética, desde que seja uma questão que realmente impacte, né, o exercício das funções do órgão, né? Mas, voltando aí para o nosso... Desculpa, mais um... Eu queria fazer uma pergunta, Fernando, meu nome. Senhor, Fernando. Você comentou sobre, por exemplo, adesivos e parar no estacionamento fechado da ANEL. Sim. Assim como o Ronald, também sou da comissão de ética, nós recebemos uma consulta aqui na eleição passada de um servidor preocupado com a conduta dele e ele falou, olha, eu vou parar o carro fora da agência, onde não tem segurança, né, e nada, enquanto não tiver uma resposta. Mesmo sabendo que existem vários carros parados dentro com adesivos iguais aos meus. A minha pergunta é, não existe uma orientação, algo mais objetivo do que essa subjetividade pode dar problema se parar aqui dentro ou não, porque eu senti que esse servidor, no caso, ele estava em uma situação de desigualdade com os outros. Mas ele é o que está certo, tá? Mas aí, então, a orientação é que todos parem o carro fora da agência... Ou tirem o adesivo, né? Essa é a orientação em geral. O ideal é ter um adesivo que ele pode... magnético, né, que ele tira quando ele entrar no órgão e coloca de novo quando sair, né? Esse seria o ideal. Mas aquele adesivo colado... Não tem esse adesivo colado... Não, qualquer adesivo, desde que ele esteja irregular em relação ao período da propaganda, né? Então, depois do dia 16, ele pode andar com o adesivo que ele quiser no carro para a campanha, né? E até o dia 1º de outubro. Fora desse período, ou dentro do período, e dentro de uma repartição, ele não pode fazer, né? Por quê? Porque aí entra na questão do uso de... O cessão de servidor, pode cair em uma outra espécie de conduta, né? Então, assim, a gente não recomenda por causa desse risco, porque... A questão eleitoral, ela é muito subjetiva, como eu falei, é muito casuísta. Então, assim, não dá para a gente ter uma coisa, né, uma regra assim, olha, isso aqui não... Vai ser... Pode ser. Então, a gente trabalha com níveis de risco. Eu diria que esse nível de risco, o servidor que fez a consulta foi o cauteloso, e talvez ele conheça um pouco da legislação eleitoral. Mas o risco para os outros de estarem lá... Se alguém fotografar... E tem a placa do carro, né? Fotografa, você identifica quem é. Você manda lá para o Ministério Público Eleitoral, fácil ainda ganhar uma multa. Mostrando que está dentro da área da agência, é fácil. Assim, sinceramente, eu não faria. Eu acho que esse servidor que fez a consulta estava bem intuído, né? Com o risco. Porque, de fato, há um risco. Ou por uma propaganda eleitoral antecipada, ou por uma conduta vedada de outra natureza, como uma dessas que a gente indicou aqui. Obrigado. Exceções aí sobre a questão da doação, o TSE, por exemplo, já permitiu que o Banco do Brasil fizesse uma doação à Unesco. E aí, para o projeto Criança e Esperança. Por quê? Porque o TSE entendeu que isso não tinha um caráter eleitoreiro, e mesmo no ano de eleição, todo ano acontece o programa Criança e Esperança, então era uma iniciativa compatível com prioridade da criança, com outros princípios constitucionais que são mais importantes, o valor é maior do que o valor de proteção à viés eleitoral, à justiça eleitoral ou ao rito eleitoral das eleições. Então ele entendeu que não tinha um viés eleitoral. essa consulta aí foi uma consulta que o Ministério Público fez e aí teve uma participação muito forte nossa, porque a gente não se conformava com essa questão dos bens apreendidos, os bens perencíveis. E aí muitas agências têm esse viés de fiscalização. Então você apreende lá uma mercadoria, um carregamento de peixe. A gente já pegou uma situação dessa, um órgão de fiscalização detectou lá uma pesca irregular, um uso de um azol que podia atrair aves e matar uma quantidade significativa de aves e aí aplicou uma penalidade e uma pena de perdimento para esse pescado que estava lá. E eram toneladas e toneladas de peixe. E como vocês sabem o peixe se não estiver bem acondicionado, bem congelado ele vai perecer. E aí como era uma quantidade muito grande, era um cargueiro japonês que tinha um frigorífico com uma tecnologia tal, o resfriamento é muito forte e que não tinha lá no porto onde estava parado esse cargueiro, não tinha como tirar esse peixe sem ter um problema de um choque térmico lá muito intenso e aí não se conseguia descarregar esse pescado. e essa embarcação ficou apreendida lá durante todo o período eleitoral com um prejuízo muito grande com risco de uma condenação aí da União num dano pela entidade que é proprietária da embarcação. Mas fora essa situação, diversas situações que a gente já presenciou e aí tinha um entendimento do ministro Marco Aurélio na época que ele compôs o TSE que ele entendia que não podia haver doação de mercadoria de bens perecíveis e apreendidos. Então assim, doía no coração a gente ver uma coisa dessa. Você não pode doar um alimento para um programa social qualquer porque é ano de eleição e porque é ano de eleição não pode haver doação nenhuma. Então a gente viu com muito bons olhos essa consulta que foi feita pelo Ministério Público. Aí o ministro Gilmar Mendes que era o relator nos consultou ele mandou um ofício para a AGU para que a gente informasse se havia programas sociais nos ministérios que pudesse receber ou que pudesse se compatibilizar com a doação com a inserção dos bens perecíveis num programa e aí ele disciplinou e saiu uma consulta permitindo. Então assim, para nós foi uma vitória muito grande mas assim, teve muito risco envolvido, por exemplo, a gente teve uma situação de um delegado para o federal que ele deu uma pena de perdimento de um bem perecível doou no período eleitoral já, ele fez a doação para uma entidade de caridade ato espontâneo dele não imaginava que fosse dar um problema e o pior ainda divulgou isso no site da polícia. Então a gente teve que fazer uma intervenção e falou assim, olha, conversamos com o Ministério da Justiça olha, não pode, na época não tinha o precedente e mesmo que tivesse o precedente ele teria que ter feito dentro de um dos programas sociais não é para qualquer entidade beneficente e muito menos fazer a publicidade disso então o ideal é que houvesse um certo cuidado nessa postura nessa atitude muito bem intencionada como a gente pode perceber mas que tem questões que o ministro Medina ele fala muito bem ele diz o seguinte que muitas vezes o cidadão de bem ele está bem intuído mas ele ele pratica atos que ele não imagina que podem ter uma consequência eleitoral então a gente por isso que a gente faz essa campanha de divulgação porque realmente pode acontecer essas situações inusitadas de alguém de boa fé ser apenado pela justiça eleitoral por exemplo o TSE entende que o benefício fiscal dos refis da vida eles também são proibidos o refis como alguns de vocês já devem ter usufruído disso ou conhecem um pouquinho disso eles preveem uma liberação de penas de multa redução de juros e isso aí aos olhos da justiça eleitoral equivale a uma doação então assim o órgão a união o estado o município está doando o órgão a secretaria fiscal está doando a multa está eximindo a multa e os juros então equivale a uma doação e o TSE já entendeu que isso equivale a distribuição gratuita de bens a contrário sem é só distribuição de tablets aos alunos de rede pública de ensino do município de Vitória do Xingu no Pará por um programa lá escola digital também não configurou então em resumo tudo que for de criança projetos criança esperança escola pode porque tem um princípio que é muito caro para a sociedade e que é mais importante na proporcionalidade do que as condutas vedadas então são algumas das peculiaridades das condutas vedadas essa parte final que a gente coloca aí é só um lembrete não é mais conduta vedada não é mais com caráter eleitoral mas é um alerta que a gente faz por causa da lei de responsabilidade fiscal na cartilha tem essa previsão e na cartilha lá no final tem também a parte da comissão de ética da presidência que aí a gente não vamos dizer assim não avança muito porque não é muito a nossa praia mas é só um lembrete a lei de responsabilidade fiscal lá a questão da vedação do aumento de despesa com o pessoal nos últimos seis meses do mandato não é da eleição então no último ano de mandato de um prefeito de um de um mandato eletivo de chefe de poder executivo ele não pode mais fazer aumento de despesa com o pessoal para além daquelas condutas vedadas que a gente mencionou lá também não pode contratar a operação de crédito no último ano de mandato proibida a operação de crédito por antecipação de receita em situações que a gente já imaginou aí com a operação contratação de operação de crédito que pode ter um risco no último ano de mandato vai coincidir com o ano da eleição também a vedação de contratação de contrair obrigação de despesa também nos últimos dois quadrimestres um período diferente do ano não é antes das eleições também mais uma vedação da lei de responsabilidade lei complementar 101 de 2000 então todas as penalidades estão aí previstas serão punidos pelo segundo o decreto lei 2848 lei 1079 lei 1079 questão do impeachment está aí previsto também e a incidência da lei de improbidade enfim de outros paradigmas aí de defedações para os agentes públicos para agradecer vocês o nosso e-mail lá de tira dúvida eleicões2016 arroba agu.gov.br a gente responde sempre como eu disse informalmente a gente não a gente coloca até um lembrete isso não vale como resposta oficial quem faz resposta oficial é a consultoria geral da união lá dentro da AGU é o papel de assessoramento e as consultorias jurídicas dos ministérios e aí vocês tem aqui uma propriedade geral especializada também que é um órgão vinculado da AGU e que também faz esse tipo de assessoramento para vocês mas se tiverem alguma dúvida aí a gente puder responder e tiver dentro as suas possibilidades é o eleicões2016 obrigado a todos se tiverem mais alguma dúvida nós estamos à disposição muito obrigado doutor José Roberto são muitos pontos de atenção com certeza o pessoal aí deve estar organizando para fazer as perguntas mas antes de entrar nas perguntas a gente vai ter ainda 10 15 minutinhos para algumas perguntas eu fiquei muito surpreso aquela questão da agenda casada e é importante nós ficarmos atentos porque muitas pessoas tem aquele pensamento poxa eu teria que viajar de qualquer forma não vai ter nenhum prejuízo nenhum custo adicional se eu o fizer na quinta-feira e aproveitar ficar mais um dia por conta própria e participar então eu chamo atenção para isso talvez a intuição o pensamento mais generalizado tem muito a ver com prejuízo não eu não causei prejuízo nenhum não teve nenhum custo adicional para a administração pública mas pelas explicações não é só isso tem que estar atento vai um pouquinho mais além desse tipo de preocupação temos dois microfones então aqueles que quiserem fazer a pergunta eu só peço que sejam perguntas bem objetivas para te aproveitar esse tempinho final está aberto para perguntas agora o nome e a área que trabalha por favor meu nome é Antônio eu trabalho na SGI bom a minha questão é específica sobre o Facebook o Facebook obriga quer dizer praticamente obriga se a gente não coloca eles ficam perguntando o tempo todo o lugar onde nós trabalhamos então praticamente todo mundo aqui da ANEL o Facebook sabe que trabalha na ANEL e no Facebook nós defendemos quer dizer é uma rede social defendemos opiniões políticas de cunho pessoal e quer dizer queria saber em que sentido isso pode ser levado como uma conduta pode ser enquadrado nisso aí sem ferir é claro o direito a livre expressão quer falar? eu acho assim interessante isso porque a gente nunca tinha percebido em outras palestras que na verdade no seu próprio perfil já é já lá consta que você isso é uma coisa interessante o Facebook é um risco danado mas a gente entende que a nossa ideia é total prevenção acho que não foi dito mas a linha é que seja prevenção porque a gente prefere prevenir do que evitar depois atuar isso mas nesse caso depois o Zé pode também falar aqui mas eu acho que não há aqui intenção o fato de você ter colocado quando você cadastrou uma coisa não há aquele dolo porque o que pega é justamente esse dolo de você se apresentar enquanto dá a NEO aqui no outro caso então por estar só cadastrado lá eu acho que a gente não vê esse dolo que é tão crucial para a área para essa área eleitoral é mas só um reparo que a questão do dolo ela não é muito levada em consideração para o TSE ele usa a presunção legal então assim tem algum risco? vai ter desculpa como é sua nome Antônio tem algum risco? vai ter aí a gente sempre mede por níveis de risco eu diria que o nível desse risco talvez seja mínimo se você não estiver fazendo uma coisa muito vamos dizer assim forte no sentido de fazer uma propaganda muito clara se estiver debatendo ideia você viu lá no conselho de propaganda eleitoral agora você pode fazer debate de ideias agora antes do período permitido você está lá postando um site de um candidato seu que vai aparecer lá a tua qualidade a tua condição de servidor da ANEEL vai ter risco eu não diria que não tem risco e outra coisa o Facebook a gente já teve situações bem peculiares com o Facebook o Facebook ele é uma ele é uma instituição praticamente blindada dentro do país é como se fosse uma embaixada porque você uma vez a gente teve uma situação em que houve várias situações aconteceram em que a gente até fez a defesa do órgão e houve ofensas a pessoas agentes públicos e a gente tentou ou mesmo uma desnaturação de uma política pública uma imagem de uma índia desnuda que é muito natural para quem lida com isso no Brasil quem tem a cultura indígena no seu povo para o Facebook isso é uma ofensa porque o Facebook é mundial e aí você tem lá no Oriente Médio uma cultura diferente que não tolera uma pessoa desnuda mesmo que seja um índio aliás a gente nem sabe o que é índio lá no Oriente Médio então assim e a gente teve uma situação que a gente precisou fazer um contato ou discutir essa questão com o Facebook e nós mandamos o nosso procurador regional da União lá em São Paulo na sede do Facebook e aí ele ligou não tem telefone não atendem telefone então ele foi lá tomou a iniciativa de ir lá a sede do Facebook em São Paulo na Faria Lima uma obra um prédio maravilhoso lá e aí ele se identificou disse que precisava falar com o responsável alguém que pudesse atendê-lo a pergunta que fizeram para ele lá na portaria mesmo nem deixaram ele subir o senhor tem liminar? não, não tem liminar então não pode subir me dá o telefone de alguém não o senhor tem liminar? não tenho não posso dar o telefone de ninguém então é uma caixa blindada o Facebook realmente ele nos exige muito mas não podemos exigir dele e nessa ideia então de prevenção eu acho que como é fácil poder alterar isso eu acho que vale a pena é o que a gente costuma no período eleitoral você altera lá tira o seu dedinho conviva com a encheção a encheção do Facebook durante um período por cautela retire lá sua designação se você quer fazer a partir do dia 16 de agosto todo mundo está lembrando aí já 16 de agosto propaganda pode fazer e é muito difícil prever o que o tribunal eleitoral ele vai entender isso esse caso é um caso sutil que você não se apresentou de forma assim mas tinha lá então a gente costuma recomendar então prevenção total mesmo que não haja um dolo como o Rafael falou mas é a questão que a justiça eleitoral é uma questão de proporcionalidade que eles usam eles não usam essa questão de dolo ou de culpa mas de proporcionalidade será que essa conduta ela tem um perfil um potencial de impacto nas eleições lá esse cidadão está se identificando como da agência tal qual o poder de influência que ele tem naquele eleitorado ele está falando de questão elétrica então ele vai avaliar todo esse contexto então assim pelo bem pelo mal é melhor não se arriscar porque as multas podem ser pesadas como a gente viu ali então assim a recomendação que eu daria é cautela não é fácil você vai lá e retira se bem que nem às vezes nem é fácil se você quiser eliminar o seu perfil do facebook você não consegue você nunca sai do facebook você fica permanecer um casamento você não sai do facebook casamento você sai casamento é melhor é verdade você sai depende se tiver um filho no casamento você não sai você está sempre lá vai ser lembrado a vida toda meu nome é francisco de novo francisco trabalho na superintendência de infração e finanças só confirmar a questão que o Ronald levantou no final da palestra sobre a viagem casada então uma pergunta retórica a gente está falando de participação em processos eleitorais porque a viagem casada para aproveitar o fim de semana às vezes acontece é muito comum o servidor termina o trabalho na sexta-feira altera sua passagem para domingo para segunda de manhã isso é comum aproveitar a viagem casada agora a gente está falando de utilizar esses dias os dias subsequentes para a atividade eleitoral não é isso? verdade é isso mesmo é claro que essa alteração da passagem as regras são do direito administrativo é um controle que se faz dentro de cada órgão provavelmente deve ter alguma coisa relacionada com diária de passagem se alterar você tem que pagar do seu bolso você não pode receber diária nesse período que você alonga lá e tal mas a questão aqui que a gente está falando é o risco eleitoral porque se você tiver ido com a passagem paga pelo órgão e de volta você aproveita o fim de semana era para você ir numa quinta e voltar na sexta você pega a passagem e paga do bolso e volta na segunda você está pagando do seu bolso só a alteração mas a passagem foi paga pelo órgão e aí o risco é grande para você você não vai poder ressarcir isso você pode tomar uma multa aí sai mais caro para você aí o pessoal pode pensar assim mas vale a pena 5 mil vale a pena eu pagar uma multa de 5 mil para fazer lá o favor ao partido mas tem um risco maior aí que é a questão do abuso de poder político e econômico então se isso vira uma prática reiterada por você e para mais gente da mesma coligação pode haver um risco maior que é o que a gente falou do contexto então tem um risco e os riscos são gradativos vão crescendo e aí vão alterando de cenário e os valores e os tipos de penalidades também chegando até 100 mil a gente já viu pena aplicada de 200 mil reais uma coisa pesada mesmo para uma pessoa com o nível que foi apenado para qualquer um a pena de 100 mil ou 200 mil pesa vamos lá parabéns aí pela palestra obrigado bem instruída meu nome é Anís eu sou da SGT eu queria saber que na mesma pergunta do Antônio hoje a gente sabe que as mídias sociais elas evoluíram de uma forma bem rápida e nesse caso o WhatsApp ele também entraria nessa questão? é vamos dizer assim o WhatsApp é mais um veículo de comunicação de rede social então assim se você está usando o WhatsApp no seu celular funcional risco se é o seu celular pessoal e aí dependendo do tamanho do grupo vai ter um N situações você está mandando só para uma pessoa aí a proporção é muito menor e você está mandando do seu celular pessoal para um outro celular pessoal está dentro do período eleitoral permitido então assim tem N cenários que podem acontecer aí vai depender de cada caso concreto mas pode ter algum risco? pode pode ser que ninguém perceba? também mas a gente tem que estar atento a esses detalhes Wi-Fi Wi-Fi é uma coisa até que você eu não sei eu não entendo muito de informática eu não sei se talvez alguém que está lá no backstage ali possa dizer alguma coisa mas eu não entendo muito do rastreamento mas pode ter algum risco porque teoricamente é melhor evitar usar o Wi-Fi porque o Wi-Fi você tem por exemplo a gente tem e a gente loga o mesmo jogando aliás é automático você chega você deixa cadastrado você chegou ele já reconhece e já entra isso pode ser o login funcional exatamente o login funcional isso pode também ser considerado dentro da própria repartição você está mandando mensagem aqui por mais que seja o seu celular privado a gente recomenda que não que é melhor mandar mensagem tão fora daqui tem a questão do horário também tem gente que não sai já tem até música negócio de uso do Facebook perseguição do Facebook mas a questão do horário de expediente também pode estar envolvida aí então a pessoa não sai do Facebook não sai do WhatsApp o dia inteiro no WhatsApp não trabalha para mandar mensagem e para estar mandando mensagem eleitoral também para esse caso específico que a pessoa que está fazendo parte de um grupo é servidor público que recebe mensagens política eleitoral de partidários está certo? isso é partidário recebe se você não for candidato não tem problema nenhum eu não vejo problema só quem manda que faz a propaganda é o autor do ato e o beneficiário se você não mandou e você não é candidato eu tenho que participar de um monte de grupo e de vez em quando corre o momento na verdade você vai estar no grupo ao contrário aquele que pode denunciar o ato você foi o destinatário da mensagem mas se ele não é um monte de grupo eu não tenho o que denunciar teoricamente está dentro do próprio depende se for um cidadão praticando propaganda eleitoral antes da data permitida você pode denunciar na data permitida não, aí não em público eu não posso denunciar não adianta não, perfeito sim independente dele ser o candidato ou não aquela questão da promoção pessoal acho que ela não cabe aí é para o agente público ele não pode se promover pessoalmente usando a máquina aí no exemplo dele é uma pessoa que não era sequer agente público aí é diferente a situação mas se for um agente público que está se promovendo e está usando um mecanismo um meio público aí ele está praticando uma conduta mais alguma pergunta pessoal tem espaço a mais uma tem, claro então sem querer abusar aqui dos nossos convidados é uma dúvida que eu já tenho há algum tempo até como cidadão então é a questão das penalidades então tem a questão do infrator que o foco aqui é se for um agente público pode ser um cidadão e o candidato eu sempre fiquei com essa dúvida então imagina a situação vamos botar aqui eu, candidato a algum cargo e aí a rodoviária aqui no plano piloto aparece lá com a parede antes do período toda cheia de cartazes lá com a minha foto o meu número de candidato e vão assumir que isso foi uma iniciativa de alguém da militância o candidato para quem vai a penalidade o candidato é solidário porque a foto dele é o número dele é quem praticou como é que é é uma curiosidade a legislação e a jurisprudência falam do prévio conhecimento mas é o teu negócio um ato desse tamanho com uma colagem muito grande nas paredes e tal há uma eu diria não sei o Rafael o que pensa mas eu diria que haveria uma tendência de se entender que ele havia uma presunção de que ele tinha conhecimento porque se é correligionário se eles tem reuniões de coordenação da campanha na verdade eu não tenho muita experiência de como é que acontece a campanha dentro de um comitê nunca participei de nada mas eu imagino que haja um nível de comunicação de coordenação então assim um ato muito grande é difícil de você demonstrar é questão de demonstração mas havendo uma presunção de que houve prévio conhecimento aí o candidato recebe a penalidade junto com quem praticou até porque esse material ele sai geralmente das campanhas então é difícil de negar que a origem veio capaz de ser enquadrado como prévio conhecimento diria que é um grande risco pensando nos níveis de risco o risco é muito grande ok obrigado mais alguma pergunta pessoal então eu agradeço mais uma vez doutor José Roberto doutor Rafael pelo tempo aqui muito boa apresentação espero realmente que a gente não precise do apoio dos serviços lá da AGU mas continuamos nesse nível de informação lembrando se precisarem essa outra cartilha aqui que funciona para o risco vocês praticaram o ato de toda boa fé dentro das suas atribuições e tal vocês tem como pedir para a AGU ou para a PGF fazer a defesa de vocês enquanto servidores públicos agentes públicos tendo praticado o ato legitimamente no interesse público tem a defesa o patrocínio da defesa pela AGU e pela PGF então é importante vocês saberem que tem esse benefício esse benefício de não precisar pagar um advogado que muitas vezes é caro custoso então a única custação que tem que pagar até hoje é as custas os emolumentos da justiça aí a defesa é patrocinada pela instituição obrigado a todos obrigado pela paciência está na hora do almoço todo mundo morrendo de fome então não vamos alongar mais não obrigado 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 pessoal muito pouco muito rica obrigado a todos E aí E aí